Companheiras e companheiros, entramos na reta final de mais uma eleição. De novo o PT está nas cabeças, disputando pra valer a presidência do Brasil com Fernando Haddad. E de novo, começam as bobageiras contra o PT. Risco para a economia, medo na política. Quem não tem projeto para o país e não sabe discutir os problemas concretos e reais do povo, coloca o antipetismo como pauta, destilando ódio e raiva. Nós, pelo contrário, temos de erguer a cabeça, estufar o peito e dizer bem alto, sem medo de errar, que o risco que oferecemos é resgatar a dignidade do povo brasileiro. E disso eles podem ter medo, muito medo, porque nós vamos fazer. Vamos lembrar a eles que foi nos governos do PT que reduzimos a dívida pública, fizemos a maior reserva internacional, pagamos o Fundo Monetário Internacional, até emprestamos dinheiro pra esse fundo, coisa que eles nunca fizeram. Mas isso é o menos importante. O mais importante é falar do risco PT empregos, porque geramos 20 milhões de empregos quando governamos o Brasil. Do risco PT renda, porque retiramos 30 milhões de pessoas da miséria. Do risco PT crédito, porque naquela época as pessoas mobiliaram suas casas, compraram carros, financiaram a casa própria. Do risco PT, educação, quando os jovens, filhos de trabalhadores e famílias mais pobres foram para as universidades, com ProUni, Fies, ReUni. Temos de ir para as ruas com Lula e Haddad, disputar na política. Nenhum governo fez tanto pelo povo brasileiro quanto os governos do PT. Lula foi o melhor presidente que este país já teve. Podem desafiar. Nenhum adversário que está aí, nenhum mesmo, fez pelo povo pobre, trabalhador, pelas mulheres, pelos jovens, pela população negra, indígena, LGBT, quando ocupou um cargo público o que o PT fez nos seus governos, oferecendo respeito e oportunidade. Democracia, para nós, não é um valor abstrato, é concreto. O povo tem de ter direitos mínimos, comer, trabalhar, estudar, se divertir. Não é hora de recuos, nem de dar trela ao mimimi da imprensa ou dos auto-chamados democratas do mercado, que no jogo dos seus interesses querem sugerir moderação programática, concessões políticas e negação da força de Lula, para unir as ditas forças progressistas contra a ameaça autoritária que eles mesmos criaram. É a velha Rede Globo, sistema financeiro e grandes bancos, a elite do serviço público, parte do judiciário, ministério público, a aristocracia da política brasileira. Não entendem a democracia. Foram eles que espalharam o ódio e criaram o Bolsonaro. São inconsequentes, irresponsáveis. Querem uma agenda e um resultado eleitoral para contemplar seus privilégios. Não podemos esquecer que foram eles que tiraram a Dilma e prenderam o Lula. São os que apoiaram a reforma trabalhista, a terceirização, que joga milhões de pessoas no desemprego e reduz o salário. São os mesmos que venderam a Embraer e querem vender a Eletrobras. São os mesmos que querem a reforma da Previdência. Não tenhamos receio nem dúvidas. Chegamos até aqui, enfrentando esse sistema que quer manter as coisas como estão. O PT tem a obrigação histórica de enfrentá-los, defender o povo e retomar a construção de um país justo e inclusivo. Nestas eleições, mais do que disputar o voto, estamos disputando o modelo de democracia que queremos para o Brasil. Somos o maior partido progressista e popular desse país. Temos a responsabilidade com o futuro do seu povo. O medo e o ódio nós vamos enfrentar e combater com a força política e o amor às causas que defendemos. É Lula, é Haddad. É Haddad, é Lula. É Lula Haddad. É 13. É 13.